E hoje o atleta Rui Fonseca do Hipismo sofreu uma queda impressionante durante a competição. Ele assustou todo mundo por aqui. O acidente aconteceu durante o segundo dia de provas do conjunto completo de equitação. O cavalo Bali Patrick tropeçou em um dos obstáculos e caiu sobre o cavaleiro. A imagem forte assustou quem assistia a prova. Rui Fonseca quebrou três costelas e o braço esquerdo. Ele segue em observação no hospital. O cavalo está bem.